Olá pessoal, aqui é o Marcílio Batista, Piscicultura Magarver. Como vocês sabem, no meu canal tem o vídeo desse sistema aqui funcionando. Vou fazer um vídeo bem breve, tá? Pra depois ficar mais detalhado no meu canal lá, tá? Aí vocês vão lá, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem lá. Beleza, gente? Como vocês sabem aqui, ó, tinha essa bombinha aqui, ó, tá? Só essa bombinha, entendeu? Simples, né? Um dispositivo colado aqui, ó, totalmente isolada pra usar mais a temperatura. Então o que eu fiz, gente? Eu coloquei mais aqui, ó, duas bombas duplas, a temperatura que tá ali dentro, ó, entendeu? Que fica mais isolada. Então a caixa de isopor farmacêutica, né, fica mais isolada, tá? Então tá aqui, ó, vou abrir pra não perder a temperatura, por isso que eu mostrei antes. Aqui, ó, bomba dupla com dispositivo duplo, né, ali pra resfriar a bomba, entendeu, gente? Esse daqui é o bubo do temostato, que tá ali, ó, ó, olha como é que vai perdendo a temperatura aqui dentro, tá vendo? É fácil, né, de perder. E tá lá, ó, sucção lá embaixo e descarga aqui em cima, tá? E temperatura do sistema rodando tá essa aqui, ó, 24.4, ó, tá? E tá subindo, porque eu perdi dois graus aqui, entendeu? Essa é a nossa brincadeira. E o equipamento tá em teste ainda, viu, gente? Beleza? Tá? Aí quando eu acertar mais ele, entendeu? Eu passo mais detalhes aí como que eu fiz isso aí no meu canal, tá? Aí vocês ativam o sininho pra receber a notificação do vídeo novo. Falou? E já tô bolando outro vídeo, de outro dispositivo. Falou, pessoal, um grande abraço, fique com Deus.